Eu tô muito animada hoje porque chegou minha época preferida do ano, o carnaval. No Brasil a gente não tem Halloween, então o carnaval serve como uma versão brasileira do dia das bruxas e eu já tô super entrando no clima. Mas amiga, e aí, como é que é? Eu perguntei pra Dagny o que ela tava fazendo. Entra aí, eu tô separando umas coisas aqui que o carnaval tá chegando, eu tô vendo algumas coisas de decoração, algumas coisas pra poder começar a decorar a casa. Ai amiga, sabe o que a gente podia fazer? O quê? Vamos dar um susto na teça? A quem teve a ideia de dar um susto na teça usando as máscaras de carnaval e eu adorei a ideia. Ai, amei! Onde é que ela tá? Ela tá lá na cozinha. Ai, eu vou dar um susto. A teça morria de medo de bate-bola quando a gente era pequena e agora ela mal perde por esperar. Ela sempre faz coisa pra poder trollar a gente, né? Agora o jogo vai virar. O que que é isso aí? Nada, nada! Distrai ela. Eu não acredito que eu tô dividindo a casa com uma pessoa que claramente tá sob a deficiência de algum medicamento bem forte. Ô, Kim, o que que você tá fazendo? Eu não achei graça nenhuma. Amiga, eu tô sambando pra você. Pra mim isso daí é como se eu tivesse pisando em vidro. Se eu fosse a pessoa que inventou o samba, eu te botava na justiça. A teça começou a esculachar a minha dança. Ai, eu vi que não valia a pena ter feito aquele show todo pra ela. Eu não achei graça nenhuma. Não achei graça. De nenhuma de vocês, vocês são muito engraçadas de todos. Meus seguidores não concordaram comigo que o carnaval é a mesma coisa que Halloween, mas meus seguidores não sabem de nada. É por isso que eles são seguidores e eu sou a seguida. Oi, gente! Olha só a bruxinha do carnaval aqui. Amiga, esse ano você é rainha de bateria. Eu tô muito animada. Ai, Dagny! Tá pronta pra sambar? Oi, Tessa! Nada! Como você tá, amiga? O que é isso? Simão, eu chamo pra fechinha de roupa que eu não tô aqui. Fecha de Halloween? É! A Dagny claramente confunde muitas coisas e dessa vez a confusão é carnaval e Halloween. Ah, que ela também acha que minhas amigas são amigas dela. Mas dá! Meu amor! Dá um chapéu pra ela, dá um chapéu pra ela. Tá aqui, ó. Ué, agora você está caracterizada! Eu chamei algumas amigas minhas porque nós vamos decorar abóbora de Halloween e eu já tô super animada. Vocês já decoraram abóbora alguma vez? Eu nunca, primeira vez. Tá bom. Ai, já? Porque eu sou americana. Como é que faz? Tem que fazer um círculo em cima? Amiga, vai que você enrola alguma coisa. Tem que só cortar e é isso. Corta e... Não, tem que fazer como se fosse uma tampa. Ah, eu já vi fazer, mas eu não tenho. Tive muito doido. Que isso? Não dá. É só uma bola, amiga. Sabe o que é ser mais fácil? Se eu quiser pegar uma caneta, uma canetinha e botar. Eu vou ter nojo de fazer isso aqui. Ai, gostei. Eu passo pro outro lado. Tem que fazer? Vai ter? Tem. Ah, eu não quero nem chegar a mão. Mas, amiga... Eu tô totalmente arrependida de ter sugerido isso. É uma das coisas mais nojentas que eu já fiz na minha vida. Depois de ter comido a placenta da minha filha. Eita! Eita! Deixa eu ver a sua aqui. Deixa eu ver a sua. Ai, amei, amiga, mas... É, tá legal. Cadê a sua, Nadar? Ai, perfeita! Vamos fazer um brinde de abóbora. Uuuuh! Gente, sabe o que a gente podia fazer? Fazer um cartaz de Halloween escrito Halloween. Ai, amiga, eu amo isso fazer! Eu que tive a ideia. A quem adorou a minha ideia do cartaz e como ela é muito criativa, eu tenho certeza que vai ficar incrível. Ok, o que é que tá escrito aí? Ué, Halloween. Aí tá escrito Halloween. O quê? Tá errado? Não, tá certo. Ó, junta aí pra poder tirar uma foto. Pode postar? Pode, amiga, é claro. Às vezes eu acho que a Dagny merece as amigas que tem e não tem nada errado nisso. Eu também mereço rir às vezes. Me mate, me mate. Junta vocês três segurando o cartaz aí pra poder tirar uma foto de vocês. Olá, minha menina. Deixa eu ver aí o que tá escrito. Amiga, o que tá escrito aí? Ué, Halloween. Ai, quem não adocê cito. Você escreveu errado, Kim. Ai, não. Eu escrevi Halloween errado. Mas não é culpa minha, ué, eu sou rapidizada em inglês Tá escrito errado Tessa, apaga Não, vou apagar que eu vou postar Tá errado, Halloween não se inscreve assim Não se inscreve em Halloween assim Tá escrito até o sério? Não, tá errado A Tessa sabia que tava escrito errado e não avisou nada pra quem Agora a gente vai virar chacota Ah, sinceramente, gente Sinceramente A nossa social de carnaval tá incrível Nós estamos rindo muito Eu tô sambando muito pra treinar pra meu desfile desse ano Mas eu senti que tava faltando alguma coisa Ai, eu tive uma ideia Sabe o que eu vou fazer? Vou me vestir do meu ex-marido Meu ex-marido que separou de mim Porque ele morreu Ele era jogador de futebol e nada melhor do que se vestir dele Nesse Halloween Ai, amiga, eu achei incrível Amei Ai, Dagne Tem certeza? É, amiga, eu tenho certeza A Dagne quer se vestir do ex-marido dela Sinceramente Tem Eu e se eu fizer, tipo assim, uma maquiagem de zumbi Pra poder fazer uma referência da morte dele Ai Gente, pra mim tá demais Não vai dar não Vê se estão malucas Tá malucas Tem tudo pra dar errado Amiga, eu tô pronta Tá pronta? Tô pronta, amiga Vem Oi, Dagne Oi, querida Voltei Que mortos Cadê a nossa filha, hein? Ai, tá perfeito, amiga Meu Deus Ai, gente Eu falei Ai, amiga Ai, eu tô amando a homenagem que a Dagne tá fazendo pro marido dela Quer dizer, se ele estivesse aqui Ele ia achar de muito osso Amiga, e agora? Tá parecida? Tá muito parecida E agora? E agora? E agora? Tessa Quê? Cara, eu acho que você tem que ver o que tua irmã tá fazendo lá no quarto, cara O que ela fez? Ela tá se maquiando de zumbi com as roupas do marido morto dela Mentira Lembra que eu disse que eu mereço rir às vezes? Era desses momentos que eu tava falando Ai, madalho Sinceramente, eu não fico surpresa com mais nada Deixa isso pra lá Eu fui avisar pra Tessa sobre o que a Dagne tá fazendo Porque eu gosto muito dessa família E eu tenho certeza que isso vai dar um problemão Dagne Olha quem voltou Ai, meu ex-marido Querida Oi, amor Ai Voltei dando da morte É, tá com cheiro de morte Ai, minha calcinha Tive uma ideia Vou ligar pra minha filha Imagina ela achando que o pai dela voltou à vida Amiga, amei Incrível Paz Oi, filha Papai voltou Ai, ela desligou Eu tive a ideia de ligar pra minha filha E fingir que o pai dela voltou à vida E ela desligou na minha cara Filha Era eu, não era seu pai não Te peguei Ela vai adorar Minha filha com certeza adorou a brincadeira E eu acho que ela chegou a criar uma esperança De que o pai dela voltou à vida Só não sou mamãe brincalhona Isso, amiga Cara de quem tem um carrão Carrão do ano Ih Alá Machuda Ai, sua amiga Ai, vou postar Ai, vou postar Que dia maravilhoso Que dia maravilhoso que tá lá fora Meu carnaval começou com o pé esquerdo E eu não tenho dúvida de que tá sendo melhor do que o do ano passado Dagny, você já viu? O quê? A repercussão que tá tendo Você vestida de desmarido Ai, mentira Me mostra Amigo, olha só Tá todo mundo te criticando Tem até uma hashtag Dagny cancelada Hoje de manhã eu acordei E descobri que estavam cancelando a Dagny na internet Amiga Eles não entenderam o conceito Eu perdi milhares de seguidores Eu tô sendo bombardeada de mensagens terríveis Só porque eu me vesti do meu ex-marido Olha que Tô falando pro Multishow cancelar a série Não acredito Poxa, a maquiagem de zumbi ficou ótima, sabe? Eu não sei porque fizeram isso comigo Ai, amiga, sim Eu não queria falar nada Mas eu acho muito inapropriado brincar com alguém que já morreu Ainda mais ele que é tão querido, sabe? Amiga Mas ele ia adorar Uma homenagem Amiga, eu sei Mas assim, não tem combinadora morta, sabe? Meu celular É a escola de bateria Oi, escola Bom dia Então a gente vê essa polêmica aí de você debostando o seu ex-marido E a gente acha que não vai ter como você ser nossa rainha de bateria nesse ano Não, escola Não era debostes Era uma homenagem de Halloween Não é não Isso é debostes Então a gente não quer nossa escola envolvida com esse tipo de imagem Não é a imagem que a gente quer passar Não, mas também não é a imagem que eu quero passar E que imagem que você quer passar? Fotos Ai, olha Desculpa Não vai dar Assim, esse ano Nosso enredente Queridos Isso não vai pegar bem pra gente Entendeu? Vai pegar muito mal Mas escola, me escuta Beijo Escola? Escola de samba? Alô? Ai, amiga, eu não acredito A escola de samba me ligou e eu fui demitida Eu não vou ser mais rainha de bateria Ainda de sobra eu fui cancelada pela internet Tô cantida Dagna, olha só, se liga Picharam o muro aqui na frente de casa Escreveram assim, ó Vagabunda É óbvio que isso não ia dar certo É basicamente uma blasfêmia de subcelebridades Tudo pra dar errado Olha aqui Se eu fosse você, eu ia arrumar um jeito de resolver isso o quanto antes Porque depois vai respingar na sua linha de perfume No contrato com o Multishow Mas o que eu vou fazer? Eu perguntei pra Tessa o que eu ia fazer Querida, cindeira Amiga, e agora? Eu não sei mais o que fazer Olha, eu sei que você pode fazer Mas eu não sei se você vai querer fazer isso também O quê?